Boa tarde a todos. Temos tradução, então vou falar um pouquinho mais devagar. Queria dizer que acabamos de ter uma reunião extremamente interessante com o ministro dos negócios estrangeiros, Konstantin Grishchenko, Kostya, como ele é conhecido, e ele me chama de Antônio, e estamos muito contentes com a presença dele no Brasil. Poucos meses depois da visita do presidente Yanukovych, como vocês sabem, visitou o Brasil em outubro de 2011, adotamos na ocasião um comunicado conjunto extremamente substantivo que reflete a ambição da nossa parceria estratégica. Como eu tive a ocasião de transmitir ao chanceler Grishchenko, os laços entre o Brasil e a Ucrânia, se beneficiam de um engajamento no mais alto nível político, nosso chefe de Estado, e a nossa responsabilidade aqui é assegurar que os projetos estratégicos, em particular no campo espacial, mas não só nesse, em outras áreas também, e muitas em que há um potencial grande para o aumento, como farmacêuticos, energia, agricultura, estaleiros, infraestrutura, mas garantir que essa parceria estratégica se traduza em realizações concretas, e essa relação se beneficia, como eu dizia, de apoio governamental, mas também de uma amizade entre povos representada pela presença aqui no Brasil, da terceira maior colônia de ucranianos no exterior, e que celebraram, no ano passado, 120 anos de presença no Brasil. Quero agradecer também a presença entre nós no almoço da ministra Ederi Salvat, que, como natural de Santa Catarina, também tem grande interesse pela Ucrânia, a ucranianos em Santa Catarina, e realizou há pouco uma visita à Ucrânia. Aliás, as visitas se multiplicam, o que reflete o estado muito saudável dessa relação. Tivemos há pouco tempo aqui entre nós o ministro da Defesa Ucraniana, também uma área importante da cooperação. O ministro Gristchenko esteve com o ministro Lobão, vai encontrar-se com o ministro Salsomorim e também com o recém-designado ministro Halp, da Ciência e Tecnologia, o que, aliás, do ponto de vista da relação Brasil-Ucrânia, é uma nomeação extremamente alviçareira, porque ele, como responsável pela AED, já esteve mais uma vez na Ucrânia e conhece de perto o projeto de cooperação espacial, que consideramos estar seguindo o seu curso de maneira satisfatória e poderá levar ao primeiro lançamento dos satélites, com base nessa cooperação, em Alcântara, em 2013, antes do fim de 2013. Nosso comércio ultrapassou a cifra de um bilhão de dólares em 2011, há um número grande de empresas brasileiras que expostam para a Ucrânia e o ministro teve a ocasião de nos explicar o interesse que a Ucrânia tem na relação comercial com o Brasil, inclusive fator de diversificação da sua pauta de comércio exterior, Brasil e América Latina, de modo geral, mas usando o Brasil como um parceiro privilegiado. E isso aí abre também muitas oportunidades. Nós vamos, em particular, trabalhar para o estabelecimento, num curto prazo, de um fórum de autos executivos e empresários entre os dois países. Mencionar rapidamente que o ministro Gristchenko tem uma trajetória como diplomata muito diversificada, ele foi embaixador em Mosca, embaixador em Moscou, trabalhou no Secretariado das Nações Unidas e como ucraniano também na missão da Ucrânia junto à ONU. E isso faz com que a conversa com ele sobre temas da agenda internacional seja extremamente interessante do nosso ponto de vista, aquilo que nós chamamos de diálogo político ou diplomático. E queria aproveitar para agradecer, em particular, o apoio que a Ucrânia tem dado a diferentes pleitos brasileiros do sistema ONU. em primeiro lugar, a candidatura do Brasil, a postulação do Brasil de fazer parte de um Conselho de Segurança ampliado a título de membro permanente, mas também, mais recentemente, o apoio que foi dado ao professor Graziano na eleição para a direção-geral da FAO. Aliás, nós conversamos bastante sobre segurança alimentar, desenvolvimento rural. A Ucrânia, ela própria, é uma locomotiva agrícola, um selênio e um país com um potencial extraordinário de crescimento de agrícola, tanto um grande exportador como também um importador de produtos brasileiros, de modo que um diálogo mais aprofundado sobre temas agrícolas talvez seja uma das próximas etapas. Eram esses os temas que eu queria assinalar, de antemão, dou a palavra ao meu colega e amigo Kostian. Eu gostaria de acrescentar apenas que nós, hoje, nas relações entre os nossos dois países, temos as relações de parceria verdadeira, que nos permitem chegar aos projetos mais amplos e mais alargados em relação com aquilo que fizemos até hoje. A Ucrânia, que tradicionalmente era orientada para a União Europeia, a Rússia e outros parceiros comerciais, assim como outros centros com os quais tivemos o diálogo político, incluindo os Estados Unidos. hoje percebemos que a importância do Brasil e de outros países da região está crescendo e temos grandes possibilidades para que, utilizando a sinergia, contribuirmos para o crescimento econômico mais alto e trabalharmos juntos para resolvermos as questões mais pertinentes. e as iniciativas que a senhora Presidente do Brasil interveio na Arena Internacional, como o Rio Mais 20, como o Governo Aberto, a Open Government Partnership, são todas as iniciativas nas quais participaremos muito ativamente. também era muito importante para nós ouvirmos hoje a avaliação dos processos de integração que tem lugar na região latino-americana, onde o Brasil é um líder, porque quanto mais alinhados estejam economicamente os países, isso vai contribuir para o fortalecimento da segurança e da... não só na região, mas também globalmente. eu convidei o meu colega a visitar a Ucrânia, nós contamos que este ano também seja realizada a visita da senhora Presidenta do Brasil à Ucrânia, visita e resposta. Muito obrigado. Muito obrigado. O Internacional dos Estados Unidos contribuindo até bastante para a economia americana e isso é levado em conta na atitude norte-americana na medida que facilite o contato entre as duas sociedade, entre as duas economias. Só pode ser considerada uma coisa positiva no momento, inclusive, em que preparamos uma visita da presidenta Dilma ao Washington, a convite do presidente Obama, então não tem uma data, mas deverá realizar-se, digamos, nos próximos meses. E temos a relação de reciprocidade, caso isso seja... Olha, as dificuldades de demora em entrevista eram do lado deles, né? Então eles é que estão reciprocando o tratamento que já recebem. A avaliação continua aquela de que 1.200 por ano para essa janela adicional deverá ser suficiente para, digamos assim, absorver o número de haitianos que, pela via legal, desejam ingressar no Brasil. Nós já tivemos a oportunidade de explicar a nova política, que envolve também a regularização dos cerca de 4 mil haitianos que já ingressaram no Brasil, sem visto. Esse é um modo de ingresso, uma prática que nós queremos combater, porque ela envolve uma violação dos direitos humanos dos haitianos. Eles ficam repensos de intermediários e sujeitos a todo tipo de arbitralidade, de abuso, de imprevisibilidade, até da segurança pessoal deles. E as autoridades haitianas nos apoiem nesse esforço. O nosso embaixador em Porto Príncipe está em coordenação com o chanceler do Haiti para ver como é que se divulga da melhor maneira essa oportunidade adicional de absorção de mão de obra haitiana aqui no Brasil. E eu insisto nisso, porque acho que talvez tenha tido um certo mal-entendido na imprensa. Isso é além da possibilidade que já existe de qualquer haitiano vir ao Brasil com os listos segundo a legislação normal. Talvez mencionar também que eu telefonei para o chanceler do Haiti no dia em que a política migratória foi divulgada. Eu sei que talvez tenha comparecido a uma coletiva do Ministério da Justiça, em que eu estava do lado do meu colega da Justiça e do trabalho, e que coincidiu com o dia de dois anos em que se lembravam os mortos e feridos dos dois anos do terremoto de 12 de janeiro de 2010. E foi uma conversa extremamente amistosa e até bastante carregada de emoção, porque o chanceler do Haiti tinha acabado de viajar pelo país inteiro durante um dia que foi feriado lá. E houve uma recepção muito positiva das medidas que nós adotamos e um desejo de trabalhar conosco para regularizar esse fluxo de imigrantes e combater a imigração da forma como ela estava correndo. A pergunta seria a seguinte. Em primeiro lugar, gostaria de salientar que nós resolvemos os principais problemas do financiamento. O governo da Ucrânia está apegado a que este projeto seja bem sucedido e nós hoje trabalhamos muito ativamente sobre isso. O nosso objetivo é, em 2013, fazer o primeiro lançamento a partir da base de Alcântara. No que diz respeito à nossa cooperação na área militar e técnico-militar, a Ucrânia, ainda nos tempos da União Soviética, era o produtor principal dos tanques e de muitos outros objetos de indústria militar, mais modernos. Isso foi a base do complexo militar da União Soviética, que foi produzido na Ucrânia. Por isso, nós temos muitas inovações na área de defesa, em primeiro lugar na área de defesa antiaérea, e também muitos outros campos que são específicos e que podem estar interessados para o Brasil, para a parte brasileira. O senhor tem alguma estatística de quantos serviços já são procedidos a partir desse incentivo do Brasil? Nós estamos dentro da previsão, por enquanto, mas eu queria também responder brevemente a pergunta que foi feita ao meu colega Ucrâniano, dizer que, do nosso lado, também os desembolsos estão sendo realizados dentro do cronograma. A previsão da nossa parte também é de que, antes do fim de 2013, poderíamos efetuar o primeiro lançamento. As empresas envolvidas consideram esse um projeto irreversível, que é uma boa palavra para escrever o estágio em que nós nos encontramos, e dizer, do ponto de vista da defesa, que o ministro Celso Mourinho, como ex-chanceler, ele contribuiu para a construção da parceria estratégica Brasil-Ucrânia e terá todo o interesse em levá-la adiante e desenvolver uma cooperação muito estreita com o seu homólogo e também na interrupção com a chancelaria ucrânia. Isso é uma questão a ser feita daqueles que estão definindo como vai ser esse satélite.